O livro proibido pela atriz Emília de Oliveira, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Se a fuzera de mim, já não me larga sem estudar, ao fim é ver. Então, como o leitor cresce a paixão, e diz, porvido, que pelo livro proibido. O livro proibido pela atriz Emília, pra casa Edson, Rio de Janeiro. Como o leitor cresce a paixão, e diz, porvido, que pelo livro proibido. Quando o menino mudou por orgulho fácil, sento o prazer da sua maior conquista. Começo sempre pelo bom, tão fácil, não se canta, não se canta a pista. Quando o ensino vem que se canta, mostrei o nosso olho sempre no contrário. E a ver, então, o leitor cresce a paixão, e diz, porvido, que pelo livro proibido. O leitor cresce a paixão, e diz, porvido, que pelo livro proibido. O leitor cresce a paixão, e diz, porvido, que pelo livro proibido. O leitor cresce a paixão, e diz, porvido, que pelo livro proibido.